Outra vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me falou pra eu chegar às oito e meia e eu falei aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falho Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário Tudo bem, eu sei que o dicionário é velho E se tiver no novo, eu vou ligar pro Aurélio Se é saideira, saideira, por que é que eu tô no bar? Se é saideira, é saideira, pede pro samba, para Foram 12 saideira, só que eu consegui contar Pra mais uma saideira, quer pra gente terminar Se é saideira, saideira, por que é que eu tô no bar? Pede pro samba, para, foram 12 saideira, só que eu consegui contar Pra mais uma saideira, quer pra gente terminar Também vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me falou pra eu chegar às oito e meia e eu falei aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é válido Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário Tudo bem, eu sei que o dicionário é velho E se tiver no novo, eu vou ligar pro Aurélio Se é saideira, saideira, por que é que eu tô no bar? Se é saideira, saideira, pede pro samba, para, foram 12 saideira Só que eu consegui contar, traz mais uma saideira que é pra gente terminar Saideira, 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 por que é que eu tô no bar? Se é saideira, saideira, pede pro samba, para, foram 12 saideira Era só que eu consegui contar, traz mais uma saideira que é pra gente terminar Aí, a gata chegou, lá no botiquim, mandou parar o samba, falou que quis, falou que não quis E ensabuou o menino, que por sua vez escutou, quieto Quando teve a possibilidade, ele simplesmente respirou, levantou, se alongou Olhou dentro do olho dela e disse a seguinte, sabe as palavras Se é saideira, saideira, por que é que eu tô no bar? Atitude 67, respeita o pagode pantaneiro